E uma mulher foi presa após invadir uma loja e furtar celulares na serra. O comerciante tem um filho autista que estima que o prejuízo é de pelo menos 20 mil reais. O comerciante mostra desanimado o pouco que sobrou na loja. Mais de 80 celulares novos foram levados. Isso sem falar os aparelhos de clientes. As películas minhas estavam todas no chão, meus computadores no chão. A loja estava toda revirada, tinha roupa das pessoas que entraram na minha loja toda molhada, tinha muito odor de cigarro, parecia que eles tinham passado horas aqui dentro da loja. Tinha faca, tinha chave combinada, tinha alicate. É doído, porque eu preciso trabalhar. Eu tenho um filho com autismo. Para entrarem na loja, os bandidos tiveram que arrombar essa porta de aço, levantá-la e usar uma chave mixa para entrar pela porta de vidro. Depois de pegarem mais de 20 mil reais em produtos, eles saíram, abaixaram a porta e seguiram andando pela rua tranquilamente. Dezembro não vendi nada por causa das festas. Novembro não vendi nada por causa da Copa do Mundo. Outubro foi época de eleição, não vendi nada. São os comércios ruins. Época de janeiro, época de férias. Está todo mundo de férias, então você não consegue. Um dos invasores é Eduarda Martins dos Santos, de 20 anos. Ela e mais dois homens foram abordados por um policial na praça do bairro. Os homens escaparam. Eduarda acabou detida. Ela carregava dois tablets, fones e perfumes que pertenciam ao comércio. Teve um S9, foi roubado de um cliente meu de Vila Velha. Desse aparelho aí, hoje no mercado, é uns 4 mil a 3 mil reais. A loja foi aberta há apenas um mês. Edilson já tinha perdido 7 mil reais em produtos em um golpe na internet. Eu mexo com telefone de celular desde 1999. Eu já trabalhava de carteira assinada e trabalhava com celular. Nunca fui assaltado em Vila Velha. Não me roubaram lá, nunca tive problema nenhum. Para o comerciante, quem compra telefone sem nota fiscal, incentiva os furtos em lojas. Por que eles roubam o telefone de celular? Porque tem gente comprando. Se não existir gente comprando, não vai ter roubo. Se tiver pessoas comprando, vai ter isso aí, roubo. E pessoas perdendo a vida por causa de um aparelho de telefone de celular. Isso aí, é uma ação em cadeia, né? Olha, sobre a suspeita, Eduarda Martins dos Santos, ela foi encaminhada à Delegacia Regional da Serra. Lá foi autuada em flagrante por furto qualificado e levada ao presídio.